Música Na manhã da quinta-feira, 16 de março, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, reuniu a imprensa regional para anunciar o plano de reforma estruturante, que prevê uma nova gestão municipal. Então, isso é o plano de reforma estruturante, que é feito, nós falamos muito, estamos falando que a forma de gestão é do governo municipal. E esse plano é a fase 1, ainda anunciando para vocês, várias ações já iniciaram, aqui é a ação futura, nós estamos apresentando para vocês o plano, não de ação só passada. Esse plano estruturante, antes de nós anunciarmos as ações, ele tem dois eixos, que é de acordo com o nosso governo, que é diálogo e eficiência, tanto o diálogo interno com os servidores e a equipe da prefeitura, mas também o externo, com toda a sociedade, com todos os segmentos, com o ambiente e todo o contexto onde a sociedade e a prefeitura estão inseridos, e o segundo eixo da eficiência, que é gastar menos, fazer melhor e arrecadar mais na cidade de Volta Redonda. O público interno também está dentro do planejamento. O Comitê de Diálogo Permanente do Servidor Público tem a incumbência de reformular o Estatuto dos Servidores, o Código de Ética Pública e definir uma política salarial. Música